É hora de Melo 15. Você sabe o que faz um prefeito de todos os bairros? Um prefeito de todos os bairros tem soluções para o seu bairro, mas também para a cidade inteira. Saúde é 15. Eu vou reabrir todos os sete postos de saúde que o prefeito fechou. Transporte é 15. Eu vou estender os horários de alguns ônibus até a madrugada para aqueles que trabalham à noite. Creche é 15. Eu vou reabrir todas as oito creches comunitárias que o prefeito fechou. E também vou estender os horários de algumas creches para as mães trabalhadoras. Segurança é 15. Eu vou criar a lei de incentivo à segurança pública para fortalecer a guarda municipal, polícia civil e brigada militar para cuidarem bem da nossa cidade. Menos impostos é 15. Eu vou cancelar todos os aumentos do IPTU que vão até o ano de 2025. Um prefeito de todos os bairros conhece a cidade inteira. Sabe ouvir as pessoas. Tem experiência para resolver os problemas. Equilíbrio e liderança nos momentos de crise. Um prefeito de verdade não vira as costas para nenhum bairro da cidade. Não se esconde dentro da prefeitura e muito menos deixa de ouvir as pessoas. Porto Alegre vai ser uma cidade muito melhor. Nós vamos fazer isso juntos. Tamacô está contigo, Melo. Filipe Irangue é Melo. Corécia é Melo. Tamo junto. Melo é 15.